Estou recebendo aqui o Jean, que é gerente de produtos da Orofino, e ele vai nos falar sobre dois lançamentos da empresa que estão sendo demonstrados, disponibilizados aqui na Show Rural. Leonardo, a gente trouxe duas inovações para o mercado, voltado para a saúde animal, principalmente bovina, sendo eles o Superium, que é uma associação inédita e pioneira que a gente lançou há um ano, a nível de Brasil, e a gente está trazendo pela primeira vez aqui para Cascavel, o Show Rural, que são produtos, no caso Superium, associação inédita de um fipronil, que é uma base muito moderna, adulticida, voltada para carrapato, para o controle de carrapato e moscas dos chifres, e também uma associação do Flosuron, que também é o ecoparasiticida, só que tem uma ação mais prolongada. Então, por que esse produto é importante? Porque ele tem uma limpeza, uma utilização rápida desse principal ativo, uma ação rápida do fipronil, fazendo a limpeza dos animais contra as ecoparasitas, e um outro produto que é o Flosuron, deixando os animais protegidos por longo tempo. Então, essa é uma das grandes inovações que a gente trouxe. Ótimo. E esse produto, os produtos já foram lançados no ano passado, mas eles estão ganhando comercialização aqui na região, vai ser bem importante. Muito. É um agente, o Show Rural se tornou, hoje a gente já fala que não é uma feira mais regional do sul, mas é uma feira nacional. Então, a nossa empresa, Ouro Fino, tem sede em Ribeirão Preto, em São Paulo, mas a gente tem uma equipe específica aqui no Paraná para trabalhar esses produtos e para dar todo o apoio para o pecuarista. Então, o objetivo é o quê? É estar mais próximo do pecuarista, estar mais junto de quem realmente for utilização dos produtos, para que a gente tenha os melhores resultados e possa aumentar a produtividade desse pecuarista. Verdade. O Paraná está se desenvolvendo muito na questão da pecuária, está ganhando relevância. Prova disso é a extensão da área da pecuária aqui no Show Rural. E o produtor, de um modo geral, pecuarista no Brasil, ele cada vez mais busca a tecnologia. Isso que é o bom, isso que incentiva. A gente tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento voltado para o campo. Qual que é o objetivo nosso? É lançar produto que realmente faça diferença onde o produtor tem um grande desafio, que é no dia a dia. Que é buscar conhecer um pouco de tudo aquilo que ele vive no dia a dia dele lá na fazenda, lá na propriedade dele. E a gente, com esse lançamento do Superin, que eu falei, e do Evol, que é mais recente, que é um endectocida, principalmente com a associação de um produto fantástico, que é um sufoque de albendazol. Esse produto faz a limpeza dos vermes. E quando a gente fala em vermes, a gente não consegue ver, diferentemente do carrapato, mas que traz muitos prejuízos, principalmente quando se fala no caso de ganho de peso, então voltado para o gado de corte, ou mesmo na produção de leite. Então, nesse caso específico do Evol, é um produto muito voltado para a pecuária paranaense, que é uma pecuária moderna, uma pecuária que tem animais de alta produção, de alta produtividade, e que para expressar toda essa genética, precisa estar ali de parasitas. Então esse produto vem bem a calhar para a região paranaense aqui. Excelente, Jean. Muito obrigado por trazer essas informações para nós. Eu que agradeço. Um abraço a todos.